Glória a Deus! 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 É pra ele meu louvor e seu louvor É pra ele a nossa idade que cantou É pra ele a igreja que a paz glorifica ele Com ele a igreja está de pé Sem erro nada existe nada é Com ele a igreja está de pé É pra ele Quatro golpes da força É ele, beleza, beleza, beleza É ele, beleza, beleza É ele, beleza, beleza, beleza É ele, beleza, beleza É ele, beleza, beleza É ele, beleza, beleza E nosso��c é corria Armorem eosoca é a vida é tudo bem É tudo bem Com maior rawn e corra, é tudo bem Tota toda monta, é tudo bem Norte de amor é tudo bem É tudo o mesmo pra ele poder Sonho até no universo e adoro tudo Meu Deus e Ele Adore, 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 adore Adore a Ele Adore, 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 adore Adore, 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 Obrigado.